Eu cruzei a madrugada de coração encilhado Cantando o verso extraviado e alguma rima boreada Pelos campos, pela estrada, me entreverei aos borrachos Bibi água no riacho, desensilhei no galpão E soltei a inspiração, neste potreiro reguacho Era o relincho risada, acordando a imensidão Pura fosa e marcação, pochinchu da cachorada Larido da curizada, ajudando na mangueira Eis a vivência canteira, por onde sempre me acho Pois num potreiro eu acho, sou bonita a vida inteira No ritual do mate amargo, pra o índio madrugador O chimarrão é o fiador, que nos leva ao campo largo E assim cumprimos o encargo, de ouvir um canto boenacho Acordeona de oito baixos, vai desvendando o segredo Pra quem acorda mais cedo, deste potreiro reguacho Na casa grande é o galpão, rebrota um canto de paz Que se esparrama no mar, por toda nossa querência Nos deixando a incumbência, quem toar um canto macho Cerro acima ou abaixo, não há de falta quem diga Que o eco desta cantiga, vem de um potreiro